Na manhã desta quinta-feira, dia 16, foi registrado na BR da Morte, a BR-364, um acidente onde deixou algumas pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu no trecho entre os municípios de Ouro Preto do Oeste e Jaru. Um dos veículos envolvidos ficou totalmente destruído. A Polícia Rodoviária Federal e uma ambulância esteve no local para os trabalhos de praxe. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas envolvidas no acidente estão sendo encaminhadas para o Hospital Municipal de Jaru. A qualquer momento, mais informações. A Polícia Rodoviária Federal, as vítimas envolvidas no acidente estão sendo encaminhadas para o Hospital Municipal de Jaru.